olá pessoal do canal lgm esse que é mais um vídeo da série que eu já havia dito que faria e um vídeo que o pessoal também pedindo bastante como é que faz para gravar no cartão de memória porque a câmera ip aí câmera hd ela tem entrada para o cartão de memória eu vou mostrar aqui pra você agora aqui ó esse aqui a entrada e eu já coloquei o cartão nela ela aceita cartão até de 32 gb na verdade de 64 e 32 aceita o modelo vga coloquei um cartão de 64 gb e aceitou e fez gravação normal eu fiz a gravação aí no modo sd é a qualidade médio na verdade tem um hd e tem a qualidade média ela vai gravar com o cartão de 64 gb mais de três dias é o que eu digo por experiência você pode colocar na sua que vai aceitar normal eu já fiz o ouvir eu já configurei ela não é faz já fiz o vídeo também aí de como configurou no wi-fi eu tô deixando aqui nos cards para você ver tu vai aparecer aqui fiz o vídeo ensinando como é que se faz a configuração no notebook é acessei também e o último vídeo que eu fiz recentemente agora foi ensinando como é que você configura ela apenas com um celular sem nem sem mesmo utilizar o modem né do jeito que ela tá aqui conectada na tomada sem cabo nenhum dá pra configurar já ensinei também tá tudo nos cards aí pra você se ficar alguma dúvida se você quiser saber outro tipo de vídeo deixe nos comentários que eu vou fazer futuramente eu vou abrir aqui o aplicativo vou desbloquear o celular e tá aqui o aplicativo aberto a câmera que tá aqui é lgin é essa que tá aqui na apareceu com o nome escrito lgin vou dar um joinha pra você beleza e vou voltar ó antes de sair aqui para o modo ensinar como é que grava no cartão de memória tem como você gravar direto no seu celular celular só clicar aqui ó nessa nesse botão e aparece escrito rec aqui na tela ou seja ela está gravando e salvando no próprio celular imagem ou seja você tá com sua câmera ligada e viu uma situação algum episódio você quer manter armazenado dá para você vir aqui fazer isso dá para tirar print também aqui né nesse botão eu vou parar encerrar a gravação a gravação tá salvo aqui no na memória do celular eu vou voltar aqui uma vez e vamos para o menu que de configurações eu vou clicar uma vez aqui nessa engrenagem dá um clique na engrenagem lembrando que ela já tá com cartão de memória coloquei o cartão de memória com ela desconectada da tomada e conectei na tomada vou que em ajuste de vídeo e aparecem as opções aqui pra mim modelo de vídeo vídeo manual vídeo alarme vídeo temporizado vídeo manual quando você ativa ele eu vou desativar aqui tá desativado tá selecionado aqui no modo manual mas está desativado quando você ativa ela vai gravar é em ininterrupto ou seja vai gravar o tempo todo enquanto a memória do cartão suportar ela vai estar gravando eu vou ativar novamente para continuar aí fazendo a gravação do vídeo tem o vídeo por alarme que é quando ela detecta algum movimento ela vai fazer a gravação apenas em detecção de movimento e tem o vídeo temporizado que você eu vou selecionar aqui você pode escolher as horas do dia que ela que você quer que ela salve tá aqui a hora o início e o final da gravação você seleciona apenas os horários vamos por aí de 11 horas da manhã até 3 horas da tarde se você seleciona aqui confirmar ela vai fazer essa gravação nesse horário que você quis eu vou colocar aqui deixar no manual mesmo eu vou ativar o ativado mais embaixo ele mostra a capacidade do cartão de memória que tipo de cartão tá lá é esse que eu tô usando é de 8 giga e tá mostrando 7,5 porque ele não ocupa todos os 8 giga e aqui embaixo tá falando a capacidade do cartão de memória ou seja o que resta de memória para para ser salvo embaixo aqui se eu selecionar vai limpar o cartão de memória que tá ali vai zerar então se você selecionar aqui ele vai gravar direto eu vou voltar vou voltar mais uma vez ok ela tá gravando para mim ver as filmagens que ela está executando aí é só tirar o cartão e colocar no computador mas tem uma maneira mais fácil da gente fazer isso aqui no menu principal você vem nesse ícone de play aqui esse aqui do lado da engrenagem à esquerda vou clicar nele e aqui ele me mostra alguns algumas datas e entre parentes tem esses números que é segundos ou seja quando eu parei a gravação que eu continuei ele fez esses arquivos aqui esses dois arquivos de 22 segundos e de 18 segundos tem que de 600 mil setecentos 899 segundos que eu acho que dá 15 minutos essas gravações foram as gravações que ele salvou anteriormente o celular consegue fazer o streaming desse vídeo eu vou mostrar pra você aqui eu vou clicar aqui ele está baixando e isso foi um vídeo que eu fiz aqui fazendo o teste de gravação de imagem ele está fazendo fez o extremo e está rodando o vídeo aqui o vídeo está passando aqui embaixo 10 segundos vou aproximar aqui para você ver esse vídeo que você está vendo não é o vídeo que ela está fazendo no momento é o vídeo que já foi feito eu tô ou tô vou passar a mão aqui ó na frente da câmera e aquela que lá foi vídeo que eu fiz anteriormente eu vou tampar quem mais dela você vai ver que o vídeo continuando esse vídeo foi feito aí agora pouco eu vou voltar aqui e aqui eu consigo ver os outros vídeos a data ea hora que foi feito e se eu quiser baixar vou baixar esse aqui de 18 segundos que foi feito agora fazendo teste esse vídeo foi feito agora eu vou voltar mais uma vez e aqui eu posso fazer a busca dos vídeos do dos últimos dias todos os vídeos vídeos eu apertei sem querer deixa eu voltar aqui e aqui eu posso todos os vídeos ou definições aqui que é por data eu posso buscar um vídeo pela data aqui eu vou fazer vou voltar esse foi o vídeo ensinando como é que se grava direto no celular direto no celular e direto aqui na na câmera né ela está armazenando vídeos esses essa função é útil para a pessoa que não tem tempo de ficar olhando a sua câmera ip o tempo todo então você acha que está acontecendo a situação suspeita ou você quer manter tudo gravado por segurança mesmo é assim que se faz se ficou alguma dúvida pode deixar aí abaixo nos comentários que eu vou responder vocês em forma de vídeo e mesmo direto no seu comentário para você que assistiu o vídeo muito obrigado se te ajudou deixa o like se você gosta de câmera ip no canal tem vários vídeos de câmera ip pode se inscrever é isso aí pessoal até mais